O DNA natural é trazido a partir dessa atmosfera do sonho, que foi trazido para esse espaço com muita força, como se a gente estivesse transcendendo, indo para um lugar diferente do que a gente está ambientado. A ideia principal foi que o ambiente trouxesse uma contemporaneidade com todo o mobiliário que tem aspecto natural da Betincal. A história com artefatos já vem de longa data, já é quarta amostra e tem uma relação muito fiel com a marca e de muita confiança. Eu acho que quando você apresenta um produto que você confia na sua qualidade, fica muito mais fácil do cliente se sentir satisfeito no final.